Como a gente tem falado de acidentes, inclusive casos bastante graves ao longo dessa semana, semana passada também, no fim de semana inclusive, sábado e domingo tivemos muitos e hoje mais um. Um motociclista de 21 anos morreu após bater contra um carro na região norte de Rio Preto. A gente acompanhou. O acidente foi num cruzamento que segundo os moradores se tornou, como eu comentei agora há pouco, muito perigoso por conta da falta de sinalização. Acompanhe na reportagem. A imagem é de uma câmera de segurança instalada próximo ao cruzamento. O vídeo mostra o momento em que a moto conduzida por Caio Barril Noevo atinge o carro. O jovem de 21 anos era morador do bairro Nato Vetorazo. Segundo as testemunhas, atuava como entregador e seguia para mais um dia de trabalho. Seu João foi um dos primeiros a sair em socorro da vítima. Eu estava dentro de casa e eu vi a pancada. Quando eu saí de lá, aí eu já vi o capacete, o trem dele ali e ela já caída. Ele já estava sem vidro porque ele estava de bruxo. Segundo as informações dos populares e também da polícia, o carro prata estava seguindo nessa direção da rua. Quando no cruzamento, Caio descia e os dois acabaram batendo. Com o forte impacto, o corpo e a moto também do Caio, eles foram jogados para aquela área onde a gente percebe os populares e os familiares do Caio que estão retirando a moto dele. Infelizmente, Caio morreu aqui no local e o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de São José do Rio Preto. Danilo mora no bairro. Há um mês, sofreu um acidente no mesmo cruzamento. Fraturou o fêmur e precisou passar por cirurgia. Segundo ele, a falta de sinalização após o recapiamento tem contribuído com os acidentes. Inclusive, deixaram somente uma pequena sinalização ali que não é o suficiente para os motoristas aí conseguirem identificar de quem é a preferência. Sabrina e Yasmin moram por perto e relatam que os acidentes no cruzamento são frequentes. Elas pedem por providências urgentes. Um que também foi bem sério. O rapaz sofreu fratura exposta e quase morreu também. A falta de sinalização nessa rua está absurda. Independente do lado que venha, aqui nesse cruzamento, a fatalidade acontece, porque não tem informação. Então, assim, se você está descendo, você não tem um sinal de pare, ou você está subindo, também não tem sinal de pare, quem está certo, quem está errado? Esse já é o quarto acidente na rua por conta dessa falta de sinalização. Infelizmente, dessa vez foi conhecido o nosso, mas realmente a falta de sinalização nessa rua está horrível e é capaz de acontecer mais acidentes por conta disso. Precisa melhorar isso urgentemente. O local foi preservado pela polícia militar para o trabalho dos peritos. As imagens do circuito vão ser anexadas ao inquérito policial. A gente espera que não, que outros casos não ocorram. Fica aqui a cobrança e também o pedido. Não só nosso, mas da população que mora ali no entorno e que frequenta e passa pelaquela região. Sinalização urgente. A gente, com certeza, nós vamos voltar nesse tema até para saber se algo foi feito, ou se pelo menos existe um estudo para melhorar a viabilidade ali, a visualização, a sinalização, com toda certeza. Com certeza.